Maxi Tonela garante que Tzu poderá estrear em outubro, depois do ministro da Economia e Finanças ter assinado um acordo com o Banco Mundial de financiamento direto ao orçamento do Estado no valor de US$ 300 milhões norte-americanos, montante este a ser aplicado nos projetos de infraestruturas. Maxi Tonela foi também estado pela imprensa para comentar o andamento da tabela salarial única. Maxi Tonela disse aos jornalistas que o governo moçambicano ainda está a corrigir algumas inconformidades e que esta semana espera concluir a discussão da tabela salarial única e não só, ouvir igualmente a opinião e preocupações dos funcionários públicos acerca do assunto. Portanto, o ministro da Economia e Finanças garantiu que os funcionários públicos e agentes do Estado só terão os fundos da tabela salarial única no mês de outubro. Com esta novidade anunciada ontem pelo Maxi Tonela, tudo indica que a espera já tem dias contada e os funcionários públicos podem começar a esfregar as mãos para o recebimento dos salários da tabela salarial única. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.